As sementes de abóbora ajudam a melhorar a memória, acaba com a insônia e muito mais. Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Bonifácio e aqui nesse canal você sempre vai encontrar muitas dicas e receitas que vão te ajudar aí na sua dieta. Eu falo sobre os benefícios dos alimentos, eu falo também sobre a minha cirurgia bariátrica. Então já aproveita, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações pra não perder nada do que rola por aqui, tá? Já aproveita e me segue lá no Instagram também, lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, trago umas outras receitas também, é um conteúdo um pouco diferente daqui. E gente, no vídeo de hoje eu vou falar dos benefícios das sementes de abóbora para a nossa saúde. Isso mesmo. Se você costuma consumir abóbora e descartar sementes, depois que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai parar de fazer isso, gente, porque a semente de abóbora tem muitos benefícios para a nossa saúde. Eu comecei a consumir ela com mais frequência depois da minha cirurgia bariátrica e confesso pra você que eu já sinto na pele aí todos esses benefícios que eu vou abordar no vídeo de hoje, tá bom? Bora assistir o vídeo? Vem comigo! A semente de abóbora tem inúmeros benefícios para a saúde, ajudando no funcionamento do cérebro e do coração. Além disso, é particularmente indicada para melhorar a saúde intestinal e diminuir a inflamação do corpo. Antes de conhecer os principais benefícios das sementes de abóbora para a saúde, se você é novo por aqui, me conta aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Quero te cumprimentar e te dar as boas-vindas. Agora vamos aos benefícios das sementes de abóbora. Fortalece o sistema imunológico O zinco presente nas sementes de abóbora ajuda no aumento da imunidade, o que é muito importante para o sistema de defesa do corpo. Portanto, com apenas 100 gramas de semente, é o equivalente a 10 miligrama de zinco. O indicado para o uso diário é apenas 8 miligrama. Acaba com a insônia Se você está se sentindo estressado após um longo dia, você pode recorrer às sementes de abóbora para acalmá-lo e ajudá-lo a ter uma boa noite de sono. As sementes são ricas em magnésio e triptofano, Ambos os quais estão intimamente associados à sedação e calmantes que estimulam o sono. Estimula a memória Por ter magnésio e triptofano, que são substâncias que atuam a nível cerebral, ajuda, sim, a combater o estresse excessivo e estimula a memória. Melhora o humor e o bem-estar Quem é que não gostaria de acordar com bom humor, pronto para cumprir, sobretudo, todos os afazeres do dia? Então, para quem quer manter esse astral, as sementes de abóbora são indicadíssimas porque atuam fortemente contra a depressão, preenchem as substâncias químicas necessárias para a saúde mental. É rica em antioxidantes Por serem fontes ricas de vitamina E, são capazes de realizar efeitos antioxidantes. É importante saber disso porque esse benefício não é muito encontrado em alimentos. Portanto, aderir ao uso das sementes de abóbora pode ser bem útil no processo de desintoxicação. Ajuda a emagrecer Para os adeptos às dietas, essa é uma forma natural de alcançar o peso ideal. As fibras ajudam no funcionamento do intestino e, consequentemente, a diminuição da gordura corporal. Mas não se esqueçam de aliar o uso com uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos. Cuida da saúde da próstata Para os homens, o óleo extraído das sementes pode ser ingerido de modo a contribuir para a saúde da próstata. Muitos sofrem com o aumento constante desse órgão. Esse fenômeno é chamado de hiperplasia e ocorre com a maioria dos homens. Esse é um dos grandes causadores do câncer de próstata. Melhora a saúde do coração Isso porque contém fitoesteróis e, além disso, tem propriedades anti-hipertensoras que ajudam a diminuir a pressão arterial. Como preparar para o consumo Para preparar as sementes de abóbora para o consumo, deve-se retirá-las de dentro da abóbora e depois deixar secar ao sol, tendo o cuidado de tampar com uma rede fina para evitar as moscas. Mas elas também podem ser preparadas no forno, sem ultrapassar os 75 graus para não queimar. Como consumir as sementes de abóbora As sementes de abóbora, devidamente secas, podem ser utilizadas inteiras nas saladas ou na sopa, por exemplo. Ou como forma de aperitivo, quando é polvilhado um pouquinho de sal e gengibre em pó, como é comum na Grécia. No entanto, não se deve adicionar muito sal, especialmente se sofrer de hipertensão. Consumir cerca de 10 a 15 gramas de sementes todos os dias por uma semana é bom para eliminar os vermes intestinais. E aí, gostou do vídeo de hoje? Quantos benefícios que tem as sementinhas de abóbora? E gente, você pode consumir ela aí no seu dia a dia, nas saladas, como eu disse lá no começo do vídeo, nas suas receitas. Mas procura consumir todo dia um pouquinho, que você vai sentir aí esses benefícios. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E deixa para mim também nos comentários um emoji de um coração, que eu vou passar para te agradecer por ter assistido o vídeo até o final. Não deixe de compartilhar aí com seus amigos, com sua família. Vamos levar mais saúde e levar essa corrente do bem para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho